E aí, Black Maranhão, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Treinos intensos no Autos. É isso mesmo, né? A equipe do Autos que segue se preparando aí pra disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e um time que tá bem movimentado. Chegando gente, saindo gente, algo até normal, né? Dentro dessa formação de elenco. Agora vamos saber, né? As novidades, como é que tá a equipe do Autos que tá treinando lá no CT do Piauí aqui em Terezinha. Todos os detalhes? Aqui. Segunda semana de treinos encerrada no Autos e tem que respeitar uma semana movimentada. Com chegadas, caso do atacante Rony, que vem para a sua segunda passagem no clube e se integrou ao grupo na segunda-feira. Na verdade, acho que feliz em poder voltar a atuar pelo time de Autos. Eu tive uma participação em 2015, nós fomos campeões. Agora é o novo desafio que tá tendo pela frente. Muita terminação, espero aí mais rápido voltar a jogar. Deve ter essa pandemia, mas tá tudo ok. Agora vamos aí em busca do nosso acesso na Série Cidade Brasileira. E partidas. O goleiro Rodrigo Ramos pegou muitos de surpresa ao anunciar seu desligamento. Ele perdeu a mãe, vítima de Covid, e optou por dar uma pausa na carreira. Decisão respeitada pelos companheiros. Tenho certeza que foi uma decisão muito difícil de ele tomar, né? Teve uma perda irretomável que foi da sua mãe, né? Mas, acima de tudo, o Rodrigo, a gente tem que entender que o Rodrigo, ele é pai de família, né? Ele é um homem, ele tem uma esposa, tem filhos. Então, isso é uma decisão muito difícil de um atleta que tem uma história, né? Além da busca pelo novo camisa 1, o Jacaré também reforçou o setor defensivo com o lateral esquerdo, Guilherme Moraes. O jogador é conhecido do treinador, que também fala em um autos de características ofensiva. Foi uma semana bastante produtiva. Nós fizemos primeiros exames médicos, o teste da Covid-19, as avaliações físicas no grupo todo. E iniciamos o trabalho de condicionamento físico e a parte técnica dos atletas. E, a partir de agora, a gente vai começar a dar ênfase maior nos trabalhos táticos para ir montando a equipe. A Semana Alviverde mesclou treinos em dois e um período. O preparador físico da equipe tranquiliza quando o assunto é a parte física. E acredita que até a estreia na Série D, todos estarão no mesmo nível de condicionamento. 80, 90% da equipe não está muito abaixo do que a gente imaginava. Então, isso vai nos ajudar bastante para os trabalhos físicos, físico-técnicos, técnicos e até táticos. A gente fez uma semana inteira de avaliações, avaliações de percentual de gordura, composição corporal, teste de nervos motores, avaliação aeróbica, anaeróbica. Então, para dar um parâmetro para a gente trabalhar esses 20 dias, 25 dias que a gente vai ter até a nossa estreia. A avaliação positiva até o exato momento dos jogadores. Pâmela, só aumenta nossas expectativas pelo desempenho do Autos na Série D. É isso mesmo. É um time que se apresentou um pouquinho depois, entre os representantes aqui do Estado, mas está fazendo um trabalho acelerado para conseguir estar em condições de jogar bem no dia 20 de setembro e conseguir vencer aí seu primeiro adversário, que é a equipe do São Raimundo de Roraima, um jogo que acontece lá na cidade de Autos, no estádio Filipão. Com relação ao Rodrigo Ramos, já foi definido o substituto, o goleiro Fábio, natural ali do futebol do Rio Grande do Norte, passou pelo Açú, passou pelo América, Santa Cruz, nome conhecido do professor Fernando Tonei, que já está integrado ao elenco, se apresentou aí no sábado à tarde e devem ter mais outros nomes que estão chegando aí na quarta-feira, mais um lateral esquerdo, até já falei dele, o Guilherme, e tem mais um volante que deve estar sendo anunciado amanhã. Pâmela, e o River, que vai ser o amistoso? O River, que no final de semana proporcionou um evento histórico, primeiro jogo de futebol desde a pandemia. Transmitido ao vivo pela internet. Exatamente, fez aí seu amistoso contra a equipe do Guarani de Sobral, lá do Ceará, conseguiu uma vitória magra, a gente está vendo aí agora na tela, somente um gol, 1x0, gol aí do atacante Wendel, ele que é um jogador muito jovem, uma das apostas da equipe do River, somente 19 anos, natural do Ceará, que tem aquela vontade de jogar futebol, aquela coisa do começo de carreira ali, fez um gol logo no comecinho da partida, aos 11 minutos do primeiro tempo, acertou aí uma bela bola durante aí esse jogo, mas foi o único gol que saiu na partida. O River teve uma superioridade, tanto na questão de passe, de domínio de jogo, mas não conseguiu concluir em gols, segue com aquela dívida ali no ataque, de não conseguir colocar a bola na rede. Eu destaco bastante a dupla de zaga, que fez uma partida muito interessante, que é a dupla de zaga formada por Leone, que inclusive entrou com a braçadeira de capitão na partida, e o zagueiro Darlan, mas como a gente está vendo aí, o River teve algumas boas oportunidades, faltou calibrar o pé ali naquele último passe, para conseguir um placar um pouquinho mais elástico. Foi um teste interessante para o professor Flávio Araújo, que ele estava naquela ânsia, já tinha reclamado da ausência de amistosos, mas deu para perceber também que muita coisa ainda precisa ser corrigida, o time que, acho que até por aquela ansiedade de estar voltando a campo, muito erro de passe, estava muito ansioso, uma correria muito grande que não ia para lugar nenhum, mas foi um jogo bem interessante aí para o professor Flávio Araújo avaliar melhor o seu elenco e para os torcedores terem aquele contato com esse novo River, que é um time completamente diferente daquele que a gente estava acompanhando antes de acontecer a pandemia, em que eles estavam ali brigando contra rebaixamento, que vinham aí de um ano muito ruim. Então, foi um primeiro teste e provavelmente vai acontecer outro amistoso, né? Provavelmente contra a equipe do Fluminense, que está se preparando aí para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, ou do Campeonato Piauiense, quem sabe um dia do Brasileiro, né? Mas eles vão confirmando aí esse teste ainda essa semana. Que bom! Pâmela, obrigado, boa tarde para você. Estamos apenas iniciando mais uma semana informativa nos esportes também para você de casa. Até amanhã! Até amanhã! Está na rede! E aí E aí E aí E aí E aí